O que as sopas é que trazem? Trazemos a sopa de peixe e a sopa medieval, que é a base dos enchidos especialmente e os legumes da horta, tudo minimamente inteiro, como era antigamente. Muito bem, nestes 25 anos que estamos a assinalar neste Congresso da Sopa, alguma sugestão em termos de organização, alguma implementação a introduzir no certame, alguma mudança, inovação ou não? Até a ver, parece-me que está tudo a correr bem, não vejo nada, ponto nenhum, que merecesse ser mudado. E agora um desafio, sem sugerir de facto as sopas que traz, que são de facto excelentes, que outras sopas é que sugeria, daquelas que se encontram eventualmente presentes? Eu tenho uma perdição pela sopa de tomate aqui da minha vizinha do lado, que é a fantástica. Que é a casa... É quem? É a Labela. Tenho uma perdição por aquela sopa. Muito bem, fica aqui mais uma sugestão, felicidades também para vocês, que tudo corra bem. Até a próxima.